O Márcio conversa com o Júnior Baiano, conversa com o Clebson, o Arce com toda experiência fica tranquilo esperando para a cobrança, vai autorizar o Márcio, vamos já chegando a 36, vai autorizar o Márcio, Arce contra Elton. O Flávio fica ali se empurrando com o Jorginho, jogadores tentam tomar posicionamento ali fora da meia lua, agora vai, 36, vai partir Arce, pé direito, ele e o Elton, partiu Arce, pé direito, partiu, bateu, gol! É, é do Palmeiras! Arce número 26, o Panaguai, meu pé da bola, não quis saber de toque, o Elton caiu pro lado, ela foi no centro, dobrou, 1 a 0 Palmeiras, Vem o Palmeiras de novo Tuta tocou pro gol É o gol e o toque de cabeça GOOOOOOOL É do Palmeiras Magrão, número 6 Ele tocou pro Tuta Bateu pro gol O Elton defendeu O Magrão mergulhou Meteu a cabeça na bola Dois gols do Palmeiras Em menos de um minuto e trinta Dois para o Palmeiras Zero para o Vasco Um de pênalti com ar Outro Vasco Deu a saída O Palmeiras tomou a bola Com o Magrão Pensar sobre isso no intervalo Um minuto de acréscimo Sobe a placa O minuto de acréscimo Vamos ter jogo até 46 Já vamos chegando a 45 O Palmeiras vai pro ataque A chance pro Tuta Pé direito Bateu pro gol GOOOOOOOL É do Palmeiras Tuta número 9 Aos 45 do primeiro tempo Com muita categoria Esperou de vance definida Um tapa na bola Tirando do campo de ação do Elton Três para o Palmeiras Zero para o Vasco Até os 35 do primeiro tempo O jogo foi junto ali Nos últimos Nada Mas toca Do Juninho Paulista O desequilibra Nesse momento O desequilibra A penalidade Não importa se é com o quadril Com a perna ou com a mão Tocou por trás Nessas circunstâncias Penalidade bem marcada É pênalti a favor do Vasco Vamos chegar aos 14 minutos Deste segundo tempo Romário se enjeita pra cobrança Ele contra Sérgio Autoriza Márcio Rezende Aí partiu baixinho Tá aí o Romário Romário contra Sérgio 3x0 Palmeiras Partiu Romário Bateu GOOOOOOOL É É É É É É É É Vasco! Romário número 11, aos 14 minutos do segundo tempo, bateu. Juninho Paulista, Euler abre pela direita, Romário lá no meio. Juninho Paulista faz bonito lance, carrega, tenta o toque para a viola, insiste Juninho Paulista, botou na frente. Foi para o chão, Márcio marca a pênalti. É pênalti, outra vez contra o Palmeiras, pênalti a favor do Vasco. Aos 23 minutos do segundo tempo, Juninho Paulista faz a finta no Flávio. Vamos acompanhar o lance, o Heide vai falar. Ele toca, o corte é feito, ele insiste, parte na jogada, José Roberto Heide. É no momento que ele entra na área, ele já entra desequilibrando. Ele já entra se jogando. O toque que acontece, ele já está, ó, já caiu. Ele já está caindo. E aí acontece a jogada. Na minha opinião, ele forçou, não houve a penalidade. Aí a opinião do Heide. Então, na opinião do Heide, três lances de pênaltis. Dois teriam sido um não. Ele não deu um pênalti, teria dado agora. A verdade é que a bola está na calma e o Romário vai para a cobrança. 23, vamos para 24 minutos. Três Palmeiras, um Vasco. Outra vez Romário contra Sérgio. Vai autorizar Márcio Rezende de Freitas. Romário e Sérgio partiu. Romário pé direito, bateu Romário. É do Vasco. É do Vasco. Romário Bacchino perdoa. Ao 24 do segundo tempo. No mesmo canto que ele bateu o primeiro pênalti. Três para o Palmeiras, dois para o Vasco. Olha o Palmeiras no ataque e sai o Elton. Juninho. O Juninho perdoa o cano, carrega. Faz o toque para Clebson. Abertura. Euler recebe. Vai encarar a marcação. Tome bola para a área. O Vasco aperta. O Vasco tenta. Romário tenta bater. Olha a chance, a bola batida entrando. Gol! É do Vasco! Juninho Paulista, número 23. Aos 41 minutos do segundo tempo. Romário tentou, errou. Passou pelo Viola. Sobrou para Juninho Paulista. Bateu de perna esquerda. Não deu para o Sérgio. Ele tocou na bola. Lentamente a bola entrou e o Juninho Paulista saiu para o abraço. Fez 3 a 0 no primeiro tempo. O Vasco fez 3 a 0 no segundo tempo. E o Juninho dá uma dura para a torcida do Vasco. Ele põe. Vocês vão gritar ou não vão? Imediatamente a torcida do Vasco começou a pular e gritar. Estava junto ali da torcida do Vasco. O Juninho, olha só. Olha o Juninho ali. Dizendo para a torcida. Olha lá. A torcida no raça. Grita com a gente. O Árbitro do Reserva respondeu a torcida do Vasco. E a torcida do Palmeiras também responde do outro lado. É decisão da Mercosul. O Árbitro do Reserva entendeu. 3 minutos. Ele espera apenas a confirmação do Márcio Reserva. Viola sobe. Toca de cabeça a Palmeiras. A enorme vantagem que tinha o Palmeiras. Com 3 a 0 no primeiro tempo. A gente falava na abertura do segundo. O Vasco é um time de muitas tradições e de muita força. E o Vasco vai para a luta. Viola que entrou bem no jogo. Carrega. Tenta o lance individual. Olha a chance de o Juninho. O Paulista batendo. Sobrou para Romário. Bateu. Gol! Do Vasco! Romário número 11 na arrancada de Viola. Juninho Paulista tentou. Sobrou para o Romário. Sem goleiro. O Baxinho não perdoa. Aos 48 do segundo tempo. Quarto gol do Vasco. O Palmeiras vai para o ataque. 4 a 3 para o Vasco. O Palmeiras tenta. Que jogo. Olha o cruzamento. Tentou de vão. Faz o corte. Bola na linha de fundo. O Palmeiras tem isso que eu tenho. Que decisão. 4 para o Vasco. 3 para o Palmeiras. Se desespera o garoto torcedor do Palmeiras. Vai inteiro para a área o time do Palmeiras. O Vasco numa virada. Se confirmar. Histórico. Olha a bola. O Palmeiras tenta. A Baxinho toca. Ela vai para fora. É tiro de meta para o Vasco. 3 a 0 Palmeiras no segundo tempo. Vira para 4 a 3 o time do Vasco. 3 gols de Romário. 2 na cobrança de pênalti. O gol de Juninho Paulista. Fica silenciosa a torcida do Palmeiras no Parque Antártica. A torcida do Vasco faz a festa e grita que é campeão. Uma virada de ficar marcada no livro do Vasco. 3 a 0 Palmeiras no primeiro tempo. 4 a 3 agora para o Vasco. Acabou! Ergue o braço o Márcio Rezende de Freitas. 4 para o Vasco. 3 para o Palmeiras. Uma virada histórica do Vasco com 10 jogadores. Quando o jogo estava 3 a 2. 3 gols de Romário. 1 de Juninho Paulista. O Palmeiras foi brilhante. Mas o Vasco é o grande campeão da Mercosul. Maluja era vestido no mar. Vamos a festa do Vasco no Parque Antártica. O jogador mais abraçado aqui em campo é o mar. 1 de Juninho Paulista. 1 de Juninho Paulista. Que pariu! 3 de Juninho Paulista. 1 de Juninho Paulista. histórica, né, Euno? O final se decide assim. Decide nos detalhes. E a equipe vibrou e todo batalhou. Fé em Deus, conseguimos. Obrigado, Jesus. Aí o meu diretor, o jogador, o escorre aqui, pra ficar em próximos. O Vasco foi campeão, porque o que mereceu. O Vasco passou por um momento difícil. E agora, nessa final, houve um momento mais difícil desse ano, mas a gente, em 45 minutos, soube suportar isso, conseguiu um resultado. Eu digo isso a todo o nosso povo brasileiro, principalmente a nossas crianças bastante carentes. Eu espero que as pessoas olhem um pouco pra essas crianças, e que elas possam ter um Natal melhor, muitos presentes, menos fome, e mais fé, e um futuro melhor pra toda a criança. O Vasco vai ao jogo, o Vasco vai ao jogo na determinação de todo mundo. A gente lá no vestiário se determinou, a gente resolveu que tinha que correr um pouco mais, tudo que aconteceu, e qualidade a gente tem mais do que ele. Romário pede calma. Romário fica ali, ele resta o time, tem toda a moral do mundo. O Romário ali, capitão do Vasco, recebe a taça da Mercosul. E aí, Romário, ergue a taça, o Euler ali à direita dele, Jorginho Paulista à esquerda, a torcida do Vasco, pequenina, mas vibrante, faz a festa do Parque Antártica, a enorme, imensa torcida do Vasco, faz a festa em todo o Brasil. Parte do Rio de Janeiro, parte de São Januário, ganha as ruas do Rio, vai se espalhar pelo Brasil, o Vasco que tem uma enorme torcida em todo o Brasil. Aí você vê, continua vendo a festa dos jogadores do Vasco, e eles vão partir pra volta olímpica, e depois da volta olímpica, nós vamos ter o Jornal da Globo, as notícias do Brasil e do mundo, e mais detalhes aqui, desta conquista fantástica e histórica, do time do Vasco, perdia 3 a 0 e virou pra 4 a 3. Casaca, 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 a turma é boa, é mesmo da fusaca, Vasco, Vasco, Vasco! É o casaca, casaca, que é o grito de guerra do time do Vasco. E eles vão partir pra volta olímpica. Poucas vezes, um grupo mereceu tanto uma conquista, como o Vasco mereceu nesse segundo tempo, e nessa virada fazendo 4 gols no segundo tempo. Perdia por 3 a 0, repito, e foi buscar a vitória por 4 a 3. Aí a euforia de veteranos, campeões do mundo, como é o caso de Viola, de Jorginho, de Romário, com a garotada, Jorginho Paulista, o Elton, jogadores de experiência como o Mauro Galvão, essa mescla de experiência e juventude do time do Vasco, poucas vezes, um time vibrou tanto, numa conquista, como é esta festa que o Vasco faz aí, vai junto da torcida do Vasco, que ficou ali no cantinho do estádio, e que gritou durante todo o jogo. O troféu sendo exibido, a torcida do Vasco. E canta a torcida do Vasco. E faz ali a torcida do Vasco a festa. E os jogadores gritam, e aí, portanto, grande vitória, histórica vitória do Vasco. 4 a 3 de virada, perdia por 3 a 0, em cima de um bravo, valente, forte e grande Palmeiras, nesta decisão da Mercosul. Parabéns ao Vasco, grande campeão da Mercosul, no ano 2000.